Estácio, estou te esperando aqui na melhor suíte do Sainz Motel, em Santo Antônio do Sudoeste. Mas eu estou indo agora mesmo! Bem-vindo ao Motel Sainz, em que posso ajudá-lo? Mas, Tietar, essa caixinha fala com a gente. O senhor prefere quarto ou suíte? Pois eu vim para um encontro com a Cat Line, sabe? Ela está me esperando na melhor suíte que tem aqui no motel. Pode entrar, senhor. Está tomando banho? Mas é hoje que eu maceto. Tietar, esse pau chega a estar cromado da turma da Saruajá. Meu Deus do céu, olha essa exposição, deve dar um dor nas cadeiras da janta. Mas, Tietar, esse motel de limpo e aromado? Só eu que não estou muito de acordo. Nossa, Tietar, como você é rápido e lindo. É que eu vim com chevetes, sabe? Daí vim bem rápido. Vamos para o que interessa, então? Vamos lá, Estacho. É só apagar a lâmpada e chupar. Mas, Tietar, o plano dela. Nossa, o que aconteceu, Estacho? Você mandou apagar a lâmpada e chupar. Eu chupei o salvo de ano de quente. Queimei todos os meus peixes. Motel Science e Beats Software agradecem a sua preferência. Mas de nada. Tietar, que coisa inteligente. Fala sozinho com a gente. Tietar, que coisa inteligente. Tietar, que coisa inteligente. Tietar, que coisa inteligente. Tietar, que coisa inteligente. Tietar, que coisa inteligente.